Fala pessoal, tá começando mais um Soda Pop, continuando com a nossa cobertura sobre a série live action de Yu-Gi-Oh Hakusho que estreou na Netflix dia 14 de dezembro. Muita gente já assistiu, a série tá dando ainda muito o que falar e hoje a gente traz aí a nossa crítica com spoilers, analisando o quarto episódio. Então vamos nessa, yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e nos ajude a bater a marca dos 5 mil inscritos, o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, ajuda demais a fortalecer o meu trabalho aqui na plataforma e é claro, ativa o botão do sininho pra você receber aviso, notificação, sempre que tiver conteúdo novo por aqui. A gente já fez os três vídeos aí falando dos três primeiros episódios E a gente viu ali que o terceiro episódio foi uma reviravolta durante a série porque é o momento em que a história de Yu-Gi-Oh Hakusho é meio que atropelada no live action muita coisa foi cortada e adaptada e isso deu o que falar muita gente aceitou essas mudanças e muita gente não gostou E isso tudo nos leva ao quarto e ao quinto episódio Sendo esse vídeo aqui focado no quarto episódio, a gente vai ver os nossos heróis indo para a Ilha das Trevas para resgatar a Keiko e a Yukina e a gente vai aí conferir, dar uma analisada sobre esses acontecimentos e como que eles foram sendo adaptados porque eu preciso ser bem sincero com vocês Eu curti muito o quarto episódio com muito, assim, destaque para o Kurama e ainda teve a presença do nosso Kurama Yoko o nosso Riei lutando contra a Bui e também com a Abara ali tendo que enfrentar o irmão mais velho do Toguro Então, assim, o quarto episódio é repleto de cenas de ação extremamente empolgantes Há muito tempo, o mundo dos homens e o mundo dos demônios eram conectados Ao passo que os yokais iam até o mundo dos humanos para caçá-los E começando pela Ilha das Trevas Pois é, esse quarto episódio, ele já deixa muito claro que vai ser muito diferente do que a gente conhece no anime O terceiro episódio já foi responsável por fazer essas mudanças e essas reviravoltas E a gente tem aqui misturando elementos do arco do Tarukani com o Torneio das Trevas e mete ali o saquinho no meio sendo aquele local meio que uma residência dele, uma propriedade dele E a gente vai ver que tudo isso acaba se transformando numa verdadeira armadilha para os nossos heróis E muito me impressionou que eles, mesmo com todas essas mudanças que poderiam prejudicar, polemizar Eu achei que o quarto episódio foi um negócio, assim, impressionante Se o terceiro episódio me deixou um tanto desconfortável em alguns aspectos por causa dos cortes e das limitações de orçamento que resultaram em poucos episódios e aí prejudicando o roteiro e prejudicando a história Já o quarto episódio, ele é completamente o oposto disso Porque ele mostra que foi possível pegar elementos desses arcos que a gente gosta muito misturar e fazer uma coisa que fizesse sentido e que pudesse nos empolgar, nos emocionar e trazer muito fanservice que, de fato, assim, me empolgou demais E se tratando do Riei, é interessante, a gente vai pegando referências, detalhes de algumas decisões criativas que vão sendo tomadas ao longo da produção e que funcionam e que acabam ali resgatando a essência do que era o anime E você pega como um exemplo o comportamento dos personagens O Riei no anime, ele geralmente fica mais isolado, ele não anda muito em grupo E aqui no live action não é diferente Eles chegam na Ilha das Trevas e o Riei já se separa do Kuwabra, do Kurama e do Yusuke Ele vai sozinho E, consequentemente, temos aí a luta do Riei contra o Bui Todas as lutas vão sendo monitoradas pelo Sakyuu E, paralelo a isso, a gente vê que é feita ali uma grande aposta envolvendo a Elite Os amigos, os colegas do Sakyuu Que começam a acompanhar as lutas que estão acontecendo pela ilha E fazendo ali apostas, apostas altas E isso é muito fiel ao que é o anime do Yu Yu Hakusho Retratando o ser humano, essas classes mais altas, essa elite Que tinha um prazer doentio em ver o sofrimento de yokais, de pessoas Isso é abordado no anime e isso é abordado no live action Então a maneira como o roteiro amarra isso nesse quarto episódio Misturando os elementos da mansão do Tarukane com o Torneio das Trevas Eu achei que foi muito bem feito Se o terceiro episódio me deixou desconfortável com certas mudanças e cortes O quarto episódio mostra um resultado muito positivo sobre essas mudanças Que, de fato, ajudaram a preservar, de alguma forma, a essência do que é o Yu Yu Hakusho Mesmo que não tenha o Torneio das Trevas Então a gente vai ver aí a luta do Riei contra o Bui Que é muito, mas muito empolgante Muito bem feita A armadura do Bui, a caracterização é impecável E fiquei muito impressionado como eles conseguiram fazer as cenas de ação A luta do Bui com o Riei Ela acontece num cenário muito escuro Que pode dificultar você perceber alguns detalhes da cena Pode atrapalhar um pouco E essa decisão criativa talvez seja até por uma questão mesmo de limitação Porque você tem os efeitos especiais, o CGI E, assim, as cenas mais escuras ajudam a esconder algumas falhas Então pode ter sido uma decisão tomada de forma proposital De qualquer forma, não interfere em nada Porque a cena é fantástica Os momentos do Riei lutando, desviando, saltando O Bui saltando, utilizando do machado É um negócio alucinante Você é um demônio? Deposito a minha esperança em você, eu soube Seu treinamento está quase no fim Agora, falando do nosso Kurama Eu diria que ele foi, assim, o grande destaque do quarto episódio Eu diria que ele foi o verdadeiro protagonista desse episódio Porque é o auge É a luta, assim, que acho que chamou mais a atenção do público E foi o que eu mais vi as pessoas comentando nas redes sociais Foi a luta do Kurama contra o Karasu E a transformação do Kurama em Kurama Yoko Que eu admito pra vocês que eu fiquei um pouco dividido Eu tava preocupado com a caracterização de Kurama Yoko Com aquele lance da mudança de peruca Que você tem ali o japonês com uma peruca Num tom vermelho, magenta E de repente vai pra uma peruca branca com orelhas E eu fiquei pensando como é que o público que não conhece Yu Yu Hakusho Iria absorver essas informações Se eu diria um ponto negativo na série live action de Yu Yu Hakusho Pelo menos do que eu assisti e do que eu me lembro Eu não vi nenhum momento em que a série explora e explica melhor as habilidades dos nossos heróis Seja o Yusuke, ou o Kurama, ou o Hiei Talvez o Yusuke ainda explique um pouco mais Mas em se tratando do Kurama e a habilidade dele com flores e plantas Eu tive a impressão de que isso não foi bem explicado E acho que isso pode atrapalhar um pouco pra quem não conhece nada de Yu Yu Hakusho A gente que conhece, a adaptação tá ótima Mas para o público geral, a galera que não assistiu o desenho Pode talvez ficar um pouco perdido sobre as habilidades do Kurama E por que ele tem esse controle, esse domínio das plantas Eu tive a impressão de que essa informação ficou faltando para o público Mas enfim, são detalhes E a gente sabe que a história tem pouco tempo Precisa correr porque são cinco episódios E o momento da transformação do Kurama e Yoko Foi um negócio assim que eu mais gostei do que me incomodei É claro que aquela caracterização, o lance da peruca pode incomodar um pouco Mas assim, eu fiquei impressionado com o que eles fizeram Eles conseguiram ali recriar o Kurama e Yoko E ainda trazendo as plantas, as mimosas do mundo das trevas Que foi assim, eu acho que a cereja do bolo do quarto episódio Porque foi sensacional, foi sinistro A luta, a movimentação do Kurama Misturando ali todo um trabalho dos coreógrafos Mas também com o uso de computação gráfica E a maneira como eles misturaram isso Funcionou maravilhosamente bem E você não sente tanto o peso do CGI Acho que tudo foi muito bem conduzido e dirigido Nas cenas de ação Que são assim, de tirar o fôlego E a gente vê ali o Kurama Utilizando da semente das trevas Para acabar com o Karazo Então, as referências são inúmeras E tudo funciona muito bem Dentro ali, dado do que precisou ser adaptado O que nos leva para o nosso núcleo Envolvendo ali a Keiko, a Yukina e o Kuabara Que no meio de um resgate, de uma fuga Acabam tendo que enfrentar o Toguro mais velho E assim, esse foi acho que o segundo momento Mais impactante do quarto episódio E vale aqui um baita de um elogio Para a produção Que conseguiu assim Recriar, sabe Dar vida a esse vilão Que é o Toguro, o Toguro mais velho De uma maneira brilhante É espetacular o que eles fizeram A movimentação A movimentação do personagem Toda a fisicalidade Misturando ali os efeitos visuais E o Toguro mais velho É acho que um dos melhores personagens dessa série E vale também um elogio Para o nosso querido dublador Clécio Solto Que retornou para fazer a voz Do Toguro mais velho E atuou de uma maneira brilhante A voz do Clécio não mudou nada As risadas insanas Transmitindo toda aquela loucura Olha gente, eu fiquei Eu fiquei de queixo caído De queixo caído Juro para vocês Fica até difícil escolher o meu momento favorito Do quarto episódio Porque são várias e várias referências E a gente termina com a chegada do Yusuke Na arena Que aí seria, digamos O momento de resgatar Aquela aura de torneio das trevas Que a gente vai ter o embate Entre o Yusuke contra o Toguro E o que vai nos levar aí Ao último episódio Mostrando essa batalha final Que eu estou doido para poder comentar aqui com vocês Minha nota para esse episódio De 0 a 5 Eu vou dar 5 sodas Excelente Quarto episódio Mesmo com todas as mudanças Cortes Foi muito empolgante As cenas assim São um negócio de É de encher os olhos É de emocionar Porque você vai ficar empolgado De um jeito ou de outro Mesmo com as mudanças Você embarca Você acaba comprando a ideia deles Funciona Acabou funcionando Funcionaria melhor Se tivesse mais episódios Teria funcionado ainda melhor Mas já que não era possível Eu acho que eles conduziram a situação Muito bem no quarto episódio E é isso Eu vou encerrando aqui A minha crítica sobre o quarto episódio Gostei muito E eu quero saber Qual foi a luta que vocês mais gostaram Desse penúltimo episódio Foi a luta do Kurama Do Rei Do Quadra Comenta aqui que eu quero saber Comenta o que vocês acharam Do penúltimo episódio Se inscreva no canal E até a próxima